Bom dia, meus queridos. Agora, sábado, às seis horas da manhã, começando com o pé direito. Vamos começar o dia com o pé direito? Hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante. Lula, sob pressão militar, fica em sinuca de bico. Fica em beco sem saída. Eu vou tentar explicar para você o que está acontecendo. Não sei se você teve oportunidade de assistir o presidente do STM, o Superior Tribunal Militar. O presidente do Superior Tribunal Militar, ele deu uma entrevista que realmente vai fazer você entender aonde ficam os militares. Aonde estão? Eu estou vendo muita confusão, muita briga, muito bafafá. E as pessoas estão perguntando. Então, você está aqui e nós estamos começando o dia com o pé direito. Você vai entender exatamente por que o Lula está sob pressão e por que o Lula fica nesse beco agora, sem saída, sem saber o que fazer com esse grande problema. Pessoal, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal, dê essa força para a gente aí. Inscreva-se no canal. Estamos com o propósito de chegar a 300 mil inscritos. E se cada um de vocês, cara, jogar esse vídeo na mão de uma outra pessoa, nós chegaremos a esses 300 mil rapidamente, tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, joga naqueles grupos gigantes do Facebook. Facebook está faltando aí duas mil e poucas pessoas para chegarmos a 300 mil. Então, muito bom, muito obrigado por essa oportunidade de todos os dias, às seis da manhã, estarmos aqui batendo um papo com você. Se você quiser ajudar de uma maneira financeira, tá aqui, ó, vidagringapix.gmail.com Galera, isso aqui é muito forte e eu quero mostrar para você essa entrevista, que esse sim, a gente pode chamá-lo de melancia, que é o Francisco Joseli, que é o presidente do STM, Superior Tribunal Militar. Olha o que ele fala aqui e você vai entender a jogada dos militares. Hoje, desculpa, ontem as pessoas ouviram esse vídeo aqui e muitas pessoas ficaram questionando. Escuta esse vídeo aqui. É assim, se nós somos apartidários, isso significa que a população pode ficar tranquila. Ela tem que ter a confiança, porque a gente tem, hoje, a gente tem um manto, não houve nada, nossa democracia, ela foi preservada. Ela foi preservada, ela transpôs um obstáculo. O que a gente tem que tirar do imaginário das pessoas é uma percepção de ameaça. Essa percepção de ameaça não pode existir, porque a nossa concepção de trabalho é uma sujeição completa aos extremos constitucionais. Eu acho que isso está muito partificado dentro do imaginário da própria força. Então, acho que isso daí não... Aqui é engraçado, né? Quando ele fala dessas questões, ele está dando um recado ao bolsonarista ou ele está dando um recado ao petista? Quando ele diz que as Forças Armadas não têm partido, não têm lado, e que as Forças Armadas, você não precisa se preocupar com essas ameaças. Qual é a ameaça? Será se nós temos... Ele fala da ameaça que eles inventam de que o Bolsonaro vai dar golpe? Ou ele fala da ameaça que nós temos de que Lula venha transformar o Brasil num comunismo, numa Venezuela? O que você acha? Interessante, né? Agora vamos ao vídeo mais importante. Vamos lá. O senhor trabalhou com o presidente Lula. Com muita honra. Com muita honra, ó. O jato presidencial. Esse aqui, esse é melancia. Fui responsável por todas as viagens dele, por todos os eventos que ele fazia no Brasil... Esse é um puxa-saco, né? ...o presidente Lula. Ele, nas gestões anteriores dele, teve um comportamento muito adequado com as Forças Armadas, em termos de investimento, prestigiou as Forças Armadas, não me parece que tenha tido nenhuma... algo que o desabonasse, no sentido de que estava perseguindo Forças Armadas, nada disso. A despeito disso, hoje, se formos verificar, 80%, se não mais, dos militares têm uma preferência pelo Bolsonaro. A despeito de tudo que foi descoberto, de tudo que se diz em relação ao Bolsonaro, dos inquéritos abertos contra ele, por que o senhor acha que ainda há, entre os militares, esse preconceito em relação ao Lula, ao PT? Preconceito ao Lula. Mais de 80% dos militares, eles favorecem o Bolsonaro, eles preferem o Bolsonaro do que o Lula. Por que os militares têm esse preconceito contra o Lula? Por que os militares estão preocupados com o Lula? Eu sempre falo para vocês que a única maneira de você entender a política brasileira, e você pode... Muitos de vocês assistem vários canais, você tem que assistir vários canais mesmo, tanto de esquerda como de direita, porque se você só assiste direita, você acaba ficando numa bolha. Mas o que você tem que observar é o seguinte, quando você assiste um canal onde as pessoas acreditam que não existe manipulação da grande mídia, a grande mídia não manipula mais ninguém, que isso não acontece mais, todo mundo acordou, você certamente não vai ter um ensinamento correto do que vai acontecer. Outra coisa que você tem que observar é que esses canais entendem que no Brasil hoje nós temos três colunas, nós temos eu e você e os conservadores, nós temos o do meio, que são, por exemplo, os globalistas, e logo nós temos o Lula, que é, no caso, o comunista. Você sabe, eu também vou mostrar o vídeo para você aqui, onde o Lula diz que ele tem orgulho de ser chamado comunista. Então o Lula confessa tudo isso. Então, o que está acontecendo, Fábio? Com quem, afinal de contas, estão as Forças Armadas? Se a própria esquerda, jornalistas de esquerda, dizem que 80% preferem o Bolsonaro. Se 80% preferem o Bolsonaro, por que não fizeram nada? A minha visão sobre as Forças Armadas sempre foram a mesma e continua igual. Eles são da direita limpinha, eles são da esquerda limpinha, eles são dos tucanos, eles são do establishment, eles são os globalistas. Eles estão junto aos Estados Unidos e a Europa, combatendo o comunismo. Claro que eles se juntaram e deixaram que o Bolsonaro caísse, porque eles, era mais fácil derrubar o Lula do que derrubar um presidente Bolsonaro. O establishment queria a queda do Bolsonaro, e o establishment conseguiu. Aí, uma vez que o Bolsonaro caiu, as Forças Armadas se tornam, então, aquele guardião observando o Lula. Lembrando a você que quando a Dilma foi impeachment, ela correu para as Forças Armadas para a tentativa de um golpe. E as Forças Armadas disse que eles não estão com ela, não estão com o PT. Então, entenda isso, pelo amor de Deus, entenda essa jogada, porque nós não podemos nos enganar. Então, ele diz que 80% é bolsonarista. Tem muitos soldados bolsonaristas, mas a instituição, ela é globalista. A instituição, ela pertence ao establishment. Por isso que o establishment é um poderoso. E hoje, nosso outro vídeo, eu vou fazer um vídeo aqui, que talvez seja um dos vídeos mais importantes que a gente faça no nosso canal, que é sobre essa questão do Brasil ir para as cortes internacionais mostrando essa questão desumana que está acontecendo no Brasil. Quebrando todas as regras. Vai ser importante você assistir, porque você vai ter uma clareza do que está acontecendo que você não tem ainda. Então, vamos lá. Escuta aí. Vou botar um pouquinho aqui para você ouvir o que está acontecendo. Olha aqui. Vamos lá. O presidente Lula. Ele, nas gestões anteriores dele, teve um comportamento muito adequado com as Forças Armadas. Ele sempre quis botar o comunismo. Ele prestigiou as Forças Armadas. Não me parece que tenha tido algo que o desabonasse no sentido que estava perseguindo as Forças Armadas. Nada disso. A despeito disso, hoje, se formos verificar, 80%, se não mais, dos militares têm uma preferência pelo Bolsonaro a despeito de tudo que foi descoberto, de tudo que se diz em relação ao Bolsonaro, dos inquéritos abertos contra ele. O que o senhor acha que ainda há entre os militares esse preconceito em relação ao Lula, ao PT? De onde vem essa animosidade? Essa animosidade, eu acredito, é um preconceito que vem dentro do período da bipolaridade. porque nós tínhamos passava-se uma ideia de que ser de esquerda era ser comunista. Naquela época, a gente tinha essa percepção. Coisa que não é verdade. O que a esquerda pensa hoje? Qual é o objetivo da esquerda? A esquerda pensa... Então, você vê. Então, esse melancia, baba-ovo do Lula, ele simplesmente lhe confessa para a gente o motivo pelo qual as forças armadas eles não estão com o Lula. Ele diz claramente é pelo fantasma do comunismo. Ele diz que as forças armadas têm medo do comunismo da esquerda. Ele diz que as forças armadas sabem ou pensam que o Lula quer implementar um comunismo no Brasil e eles não querem. Você está entendendo o que ele está falando? Porque ele está falando numa visão enganadora de que comunismo não existe. Ele está falando o seguinte, eles acreditam que o comunismo existe. Eles acreditam que o Lula é comunista. Mas isso não existe. Eles estão enganados. Então, eles não gostam do Lula porque eles veem o Lula como comunismo. Mas a esquerda é boa demais, a esquerda é maravilhosa, a esquerda é isso, a esquerda é aquilo. Então, ele tenta, mas ele confessa para nós que o exército, os militares estão observando. E aí, concretiza aquilo que eu venho falando para vocês há tempos. A minha certeza de que Brasil não vira o comunismo são as forças armadas que não deixaria o Brasil virar no comunismo. porque sabe o que o Lula é. Foi o que eu venho falando para você há muito tempo. Olha só como ele confessa isso. Aí ele vai falar um monte de besteira agora que a esquerda é boa, a esquerda é isso. Tudo conversa fiada. Artur, vamos ouvir. Pensa nos mais pobres. Ela tem todo esse sentimento de que a fome é uma coisa reprovada. Tem todo... Então, eu não vejo, né? E esse preconceito ficou enraizado. Mas aos poucos está diluindo. E outra coisa, não existe mais o comunismo. Essa ideia de comunismo que muita gente ainda fala, isso não existe. Não existe comunismo. Espera aí. Não existe comunismo. Espera aí. Não existe comunismo. Espera aí. Não existe comunismo. Vamos ver isso aqui. Espera aí. E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados? vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Eles nos acusam de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamassem de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que... Peraí, o senhor trabalhou com o presidente... Passava-se uma ideia... Então, como é que ele diz que não tem comunismo se o Lula acaba de dizer que ele tem orgulho de ser chamado de comunista? Aconteceu essa semana aqui e agora. Não existe o comunismo de acordo com esse cabeça de bagre puxa-saco do Lula. Vamos ver. Não tem comunismo. O que aconteceu aqui? Aqui. Turista identifica militar americano preso ao cruzar a fronteira para a Coreia do Norte. Militar americano foi preso por cruzar a fronteira da América do Norte. Preso. Ninguém pode entrar na Coreia do Norte. A Coreia do Norte não é comunismo? Como é que não existe o comunismo? O que é partido comunista brasileiro se o comunismo não existe? O Lula já está dizendo que o comunismo é bom. Esse aqui não está no mesmo nível do Lula, não. Vamos lá. Porque ser de esquerda era ser comunista. Naquela época a gente tinha essa percepção. Coisa que não é verdade. Ah, não. O que é que a esquerda pensa hoje? Qual é o objetivo? da esquerda. A esquerda pensa como a gente pensa nos mais pobres. Ela tem toda... Claro. Vamos lá. O tenetismo se converteu ao comunismo. Os militares estão se assustando com o fantasma errado? Espera aí. Sim, um período mais forte, tanto em 1935, na Intentona Comunística, foi liderada, inclusive, por um capitão. Um capitão que participou do tenetismo, ele se converteu ao comunismo. Não é que os militares estão se assustando com o fantasma errado? Eu acho que o comunismo é um fantasma. Se existe... Eu não tenho essa preocupação, mas eu acho que se existe essa preocupação, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia se pensa no bem comum. Quem trabalha pelo bem comum, isso é que é o objetivo de todo político, de todo... O Lula chegou a perguntar ao senhor o que eu faço para desfazer esse preconceito? Não. Conversaram sobre isso? Não, nunca perguntou. Conversamos sobre muitos assuntos daquele período, do período onde tínhamos as greves. Eu me lembro que em 1978, quando criou o Partido dos Trabalhadores, em 1978, quando foi criado o Partido dos Trabalhadores... Então isso aqui é um puxa-saco do Lula que foi colocado ali e muitas pessoas diziam, Fábio, agora vai cair 72 horas... Ah, o presidente aí do STM vai prender geral, vai prender Alexandre de Moraes... Cara, o cara é um puxa-saco do Lula, ele é um discípulo do Lula, um apaixonado. Se você chutar o saco do Lula, pega na cara dele. Então não tem como a gente achar que um cara desse vai fazer alguma coisa para beneficiar o Brasil. Então esquece isso. Mas nós temos que entender quem são as Forças Armadas. E eu falo para você, eu sou um dos poucos youtubers, o único que eu conheço, que sempre disse para você sair das portas do quartel, não acreditar que as Forças Armadas iriam fazer A ou B. Eu disse para você, cara, que o Lula iria ser diplomado. Eu disse para você que o Lula já estava diplomado. Eu disse para você que o Lula subiria a rampa. Disse para você quando o Lula subiu a rampa. Disse para você sair da porta do quartel e fazer todas essas coisas porque eu sabia quem eram as Forças Armadas. Continuo sabendo. Mas, Fábio, espera aí. Antes, você falava que não confiava nas Forças Armadas. Agora a gente tem que confiar? Sim. Mas não estou entendendo. Mas é claro, você não está entendendo porque você não está vendo pela ótica certa. As Forças Armadas não estavam lutando ou não irão lutar por você. Desculpa. Eles estão lutando por eles. Não é por você. A Força Armada não está te... Não é para te salvar. Não é para salvar o Fábio. Não é para salvar o seu José. Não é para salvar o Paulo. Eles estão lutando para se salvarem. O cara fala assim, mas Fábio, o General, ele ganha 700 mil. Tem general aí que ganhou mais de um milhão. Sim. Você acha que ele quer perder isso? Não. Você acha que se o Brasil virar um comunismo ele não perde isso? Por quê? Se o Brasil vira um comunismo é porque o Lula transformou as Forças Armadas em sua párea. E a única maneira de fazer isso é ele pegar, seletar as pessoas e os outros vão tudo para a casa do caramba. Você vê o caso do Poi o Carvajal. O Poi o Carvajal, enquanto o Hugo Chávez estava vivo, um outro vagabundo, ele era um rei. Quando o Maduro entrou, que é a mesma esquerda, a mesma vidologia, a mesma corrupta, aí já quis ir para cima dele. Por quê? Porque esses bandidos, ditadores, eles não têm respeito a ninguém. Todos são boi de piranha. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, os globalistas vão lutar para eles, para salvar a eles. Então, claro que os globalistas que estão ligados aos Estados Unidos, ligados à Europa, não vai querer que o Brasil se torne um país comunista ligado à Rússia e à China. Não tem como isso acontecer. Então, essa é a minha confiança. Quando eu falo para você que o Brasil não vai virar um comunismo, é porque eu vejo uma parede que vai parar o Lula. Eu vejo o Lula num beco sem saída, porque o Lula quer fazer do Brasil um comunista. O Brasil é um comunismo. Mas ele não tem como fazer. Por que ele não tem como fazer? Porque ele não consegue tomar as forças armadas. Ele não consegue vencer. Mas, Fábio, o Lula trocou um, dois, três. Galera, 80% pode até ser bolsonarista, mas a instituição ela é do sistema. A instituição, então não adianta você ter um, dois, três. Não adianta o Lula ter dez generais. A instituição, ela é globalista e muito forte. Para que o Lula possa fazer do Brasil um comunismo, ele teria de fazer o que foi feito na Venezuela. Corromper toda a instituição e só conseguiram corromper a instituição porque o povo, eles, por exemplo, que eu falo para as pessoas, pessoal, zoe as forças armadas, brinque, faça meme, ria, mas entenda que o Lula quer acabar com as forças armadas. O Lula quer mudar as forças armadas. Quando a Dilma chegou às forças armadas e pediu para o golpe, foram negados porque eles não estão com os petistas. Entenda isso. Não caia na armadilha de você odiar as forças armadas. Entenda que ele talvez não seja o seu amigo, mas eles são inimigo do seu maior inimigo. Então, derrubar, destruir as forças armadas só vai fortificar uma pessoa, o Lula e o comunismo. Então, a gente tem que entender isso. Então, a minha visão é ah, cara, eu vou zoar com as forças armadas, eu vejo muitos memes, muito engraçado, parabéns, legal, mas no final do dia, pé no chão. Pé no chão. Porque você que está odiando as forças armadas, você está simplesmente fazendo a vontade do Lula. Olha o que o esquerdista falou. 80% são bolsonaristas, 80% preferem o Bolsonaro do que Lula. Mas por que que é isso? Porque eles veem o fantasma do comunismo. Não é o fantasma do comunismo. Eles sabem que Lula é um comunista. Eles sabem que Lula quer que o Brasil vire o comunismo. E eles sabem que o Lula sempre quis. Mas como nós vimos o Van Hatten falando que o próprio PT em 16, eles falaram que o nosso erro foi não ter conseguido penetrar nas forças armadas e conquistá-los, dominá-los. Por isso, não houve um golpe no Brasil. Porque eles não conseguiram dominar as forças armadas. E não conseguirão dominar as forças armadas. A não ser que você caia na armadilha. A maioria da direita comece a jogar pedra nas forças armadas, atacar as forças armadas e deixar com que o Lula venha ganhar essa vitória. Aí o Brasil vai tornar-se um comunismo e a gente vai estar ferrado. Entendeu? Então, abra sua mente. Se é ruim com eles, muito pior sem eles. Tá bom? Então, tá aí. As forças armadas estão contra o comunismo. contra. O objetivo deles é vigiar o Brasil para que o Brasil não vire o comunismo. Isso está acontecendo. Então, vamos observar essa jogada. Não vamos cair na narrativa. Vamos vencer. Nós temos três anos e pouco para mudar, para salvar o nosso Brasil. Então, vamos nos unir. Vamos lutar juntos para salvar. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo e esse vídeo vai ser sobre muito importante e eu preciso que todos vocês entendam. Eu vi várias pessoas fazendo comentário durante a nossa live que ah, mas eles foram para lá, para a ONU, a ONU é de esquerda, não vai dar nem nada, não vai resolver nem nada. Eu quero explicar para você o que vai acontecer. Eu quero dar uma explicação para você que você vai sair do vídeo e falar assim caramba, agora eu entendo. Tá bom? Então, assista o nosso próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso. Deus abençoe a todos que você tem um dia maravilhoso. Cara, que você acordou cedo hoje vai fazer seu cooper, vai fazer o seu exercício. Vamos voltar a tirar esse estresse porque o Brasil precisa de você saudável e forte. Tá bom? Se você ficou até o final, bota aí eu amo o meu Brasil. Todo mundo, bota no comentário eu amo o meu Brasil. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo imperdível. Um abraço.